Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Master Gaming. Para começar aqui galera, mais um detonado para o canal do jogo Games of Tron. Galera, e é uma série muito federal, tá? Muito foda mesmo, muito boa. Espero que vocês curtam o game aí, para quem não assistiu Games of Tron ainda. É uma série recomendada para adultos, né galera? Porque tem muita cena de sexo na série, e no caso, eu quando assisto essa série, normalmente eu não deixo meu filho assistir, porque meu filho tem 10 anos, e eu não quero que ele veja essa cena forte que tem na série. Porém, aqui no game, eu não sei esse tempo que eu ainda não joguei, galera. Eu não coloquei no canal ainda, porque eu estava esperando que saísse a tradução em português. É mais legal para mim, no caso, que eu não entendo inglês muito bem ainda, mas, e bom também para quem assiste o game, e não, para quem acompanha o canal, e não fala inglês ainda, então fica bem legal, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar aqui ó, vamos jogar aqui, vamos ver aí nossa, é... Ele tem seis episódios, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro mesmo, depois os outros vão sair, consequentemente aí, durante a... no decorrer do ano aí, beleza? Vamos lá. O norte jamais se esquece, Tyron Lane Estre. Esse aqui é da hora, esse maluco aí. Esse aqui é da hora, esse maluco aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A MARCUS A CIDADE NO BRASIL To Robb Stark, the King in the North! The King in the North! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the young wolf's army and ride as the vanguard! The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Aye! Death to the Lannisters! Aye! The North remembers! Aye! 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 Garen! Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. It's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. With me, my lord? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? Let me fight for you, my lord. You've more than proven your ability on the battlefield. No man would question that. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Carrick. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise, I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Squire, fetch us more wine. Can you give me a hand? Come on, can I get up to you? Yeah, no problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. As opções aqui estão muito rápidas, cara. Scrub my armor, beam my boots. Just my luck to end up with Norrin while you serve the lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. It's your job to do the work and stop complaining. You try squire in for Norrin and see how much you like it. See, that's why you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Who doesn't love bacon? Ah, pig farmers. All I'm saying is, at this rate, we'll never be more than this. Which is nothing. The lowest of the law. For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. Give it time. You'll get there. Or easy for you to say. Maybe if my uncle were castellin at House Forrester, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? As Gêmeas Fortaleza da Casa Frey. O Casamento Vermelho. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing, Lord Walders. In a generous mood. Fucking Frey's. Nice night for a wedding. Not often he finds a willy husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Gerard. What? What's wrong? It's gotten into you. You're acting rather odd. We need to get back. Now. It's fine. They can wait. No, you don't understand. We need to go. And take the fucking flag in already. What's wrong with him? Something the matter? Owen, we have to go. You go if you're in such a rush. We have to warn the others. Good luck. We'll be Livest hem built in. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh. Oh, oh! Vão virar! Vão virar! A kiss from the king! Ready, boys? Whoa! Shoot that one! What? Look out! Dude, the Bob is getting here! Ah, 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 ah! Vámonos! 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 Garret, onde você encontrou o Roderick? Fala-se, Garret! Ele... Ele está morto, meu lord! Não havia nada que eu poderia fazer! Fala a verdade, vou mentir não! Ele morreu, já era! Onde está meu escoito? Você não o deixou, você? O que aconteceu com ele? Fala-se, garoto! Eu... Eu não o deixei! Eu não o deixei! Eu... Eu não o deixei! Eu não o deixei! Fala-se uma arma, rapidamente! Foi sem querer que deixei ele! Você é um malo! Fala-se, meu lord! Fala-se, enquanto ainda há tempo! E chega! SeUh... Será? Ah... Se мень acais? Esse é o tempo. Não se torne! Guarda isso com a vida. Retire-se ao Ironrath, onde ele adorbe. Não há tempo para perder. Eu vou ser feliz se eu deixar ele caçar nas mães dos traintes. Eu não vou deixar você, meu Lord. Você pode, e você vai, por Deus, você vai me obedecer. Dê-lhe o meu irmão. Dê-lhe, a North Grove não deve ser nunca perdida. Dê-lhe ninguém mas ele. Você entende? Você deve swear. Dê-lhe só o seu irmão, Duncan. O futuro da casa pode dependê-lo. Dê-lhe, eu swero que eu vou, meu Lord. Ei, é aqueles Forresters. Eu vou. Em sua honra, você deve fazer isso para seus homens. Vá! Dê-lhe aqueles Forresters. Com amor, para o Lorda Frey. Vixe, já era. Caraca! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CARROÇA A OLHAR VAMOS DAR UMA OLHALINHA PRIMEIRO Ah, eu não sei que está matando os porcos. O que eu fiz aqui, cara? Oh, rapaz. É o pai dele? Claro que não. Tome, seu otário. Meta a cara no seu peito. Eita, ele sabe lutar. É, vocês vão cair no espeto. Vou no machadinho. Vou no machadinho. Tome. Tome no olho. Não sei se ele está com a espada, mas eu te pego de outra forma. Não sei se ele está com a espada. Não sei se ele está com a espada. Tome no olho. Ah, tá com a espada. Ah, já era. Já era. Já era. Não, por favor! Senhor Whitehill, eu vou te ver, Antinous! Isso é o que eu prometo! Mãe? Garrett! Você sobreviveu! A sua irmã! Ela morreu! Eu tento parar elas! Eu vou matar os homens que fizeram isso! Claro, dois já foram pro saco ali! Só falta o outro lá pilantra! Eu vou matar o casal! Eu vou matar os homens! Dê-lhe que seu pai sobreviveu! Carrot! Estava muito tarde. Eles já morreram. Travam-nos a Maester. Nos encontramos na grande sala. Próximo! Os soldados de Whitehill? E um Bolton. Eles mataram a minha família. E por quê? A minha irmã. Ela era apenas 8 anos. Isso nunca teria acontecido com os Starks em poder. É inimaginável. É inimaginável. Você tem meu condolences. Obrigado, Maester. A blade cut deep, mas eu deveria ser capaz de salvá-lo. A justiça foi rápida. Alguns chamam isso vencem. No doubt os Whitehills vão dizer que foi murder. Foi sua família. Eu não posso dizer que eu teria feito algo diferente do você. Eu ia fazer isso novamente, se eu tivesse a chance. Se nós não respondermos com força, eles não vão parar até que tenha tudo. Estes magas deveriam ajudar a evitar a infecção. Coloque a malha aberta para mim, por favor? Estas é um dos dias acertados, eu sinto. Eu medo que perder o cabelo do seu filho e o seu filho muito mais abençoado. A verdadeira casa é um homem que se tornou em tempos assim. O Lord Forrester era um bom homem. E o POR Roderick. Um homem serioso, mas ele teria sido um bom homem. A casa não vai ficar. Por Deus, espero que você esteja. A futuro dessa casa é em Lord Ethan's hands, agora. Mas ele é jovem, e muito preparado para o lead. O que é isso? O que é isso? Não deixe agora, é melhor deixar o sangue circular.